Chuva Farta Tempo que a chuva não caía, roceiro sem alegria, se aninhava em sua rede Vendo a terra molhada, como ele é mais contente Vendo o brilho da semente, toda garra pra vencer É um tempo de magia, onde o medo se recolhe E a terra que acolhe cada grão que vai nascer Na terra seca, a semente não faz vida Sua essência é ferida, não há como ela florir Terra molhada, a semente agradece No seu ventre ela florece, vem o fruto produzir Cada um faz uma parte, vão fazer a senha dura Num bom ano de fartura, vai ter grande produção No correr de poucos dias, igual manto se abrindo O pranto e o que já vem feito, vai suprir o barracão A verde roça se encorre pra toda terra foi coberta O roceiro se esperta, vai ter muito o que fazer Como rege a natureza, suas regras são perfeitas Aproxima-se a colheita, vem o tempo de colher Na terra seca, a semente não faz vida Sua essência é ferida, não há como ela florir Terra molhada, a semente agradece No seu ventre ela florece, vem o fruto produzir Ao fim dar toda a colheita, vão todos ao terreirão Onde meiro e patrão, vão arrendo dividir Ali feita a partilha, sem ter mais o que esperar Vão de novo negociar, outro arrendo vai sair Sendo ele braço forte, na parte que lhe tocou Boa semente separou, nova safra ele vai fazer Muito mais do que feliz, põe no pulso suas velas Vai rezar lá na capela, indo a Deus agradecer Na terra seca, a semente não faz vida Sua essência é ferida, não há como ela florir Terra molhada, a semente agradece No seu ventre ela florece, vem o fruto produzir Vem o fruto produzir Eu sou um fruto produzir Eu sou um fruto produzir Obrigado.